Gente, rapaziada, a novela do Rossi continua, a gente falou Vasco, Fluminense na briga, Ceará também entrou e agora, pelo visto, o Rossi vai para o Ceará, 300 mil reais mensais foi a proposta que fez o Ponta se convencer, de repente, a ir para o Ceará. Boa tarde, Filipe Ruggieri, boa tarde, amigo, meus amigos, queridos que estão aqui comigo hoje. É uma surpresa para a gente ver o Rossi sair do Rio de Janeiro e ir lá para o Nordeste, mas não fez mal, não. Então, o Nordeste agora no verão, aquelas praias maravilhosas, Ceará, Vasco, né? Então, recusou uma proposta do Fluminense, o Rossi, eu achei que pudesse acertar com o Vasco, mas, pelo que você está dizendo aí, Casimiro, parece que vai para o Ceará. 300 mil reais, amigo, mais ou menos, só para a galera, só metade do salário do Esmigo. É muita grana, como é que você... Será que eu acho que me surpreende mais, Casimiro, é os times do Rio perderem disputa para um time do Nordeste, não desmerecendo o Nordeste. Mas você vê como o futebol lá, tanto o Ceará quanto o Fortaleza, estão mais organizados. Só um porénzinho aqui, o Big Boss está falando para mim que estava no espelho para começar com o Flamengo. Só que eu quero começar com o Vasco, Big Boss. Eu sou Vasco aqui, quando está a Fernandinha aqui, ela começa com o Botafogo, eu quero começar com o Vasco hoje, vou começar de Vasco hoje. Então, começa falando, então, da copinha. Quero ver, aqui, bota lá o goleiro dele, mão de maionese. Você deu o gol lá, entregou a passão. Não, não, não. Não, fala, você quer falar do Vasco? Esse programa agora é novo. Acabou esse negócio de casar no Vasco. Agora é só vamos falar bem do Vasco. É, mas estou falando do Vasco em quatro horas. Quer dizer, não estamos falando muito bem do Vasco, até porque o Rossi não deve permanecer. Pelo visto, é o que está indicando. Na verdade, assim, minha humilde opinião, sou um cara humilde. É humilde. 300 mil reais por mês para o Rossi, dentro da realidade do Vasco, eu acho muito. Acho estranho que, geralmente, o Vasco ia buscar atleta lá no Nordeste, ia buscar atleta e outros. O Raul, por exemplo, que é um jogador importante. Agora não, agora está perdendo atleta para o Nordeste, para times de menor expressão. Porque o Thiago Galhardo já foi para o Ceará, né? Exatamente. Saiu do Vasco, foi para o Ceará. O Thiago Galhardo saiu do Vasco, foi para o Ceará e ficou zoando o Vasco lá por conta de salário, o salário está em dia. E ele pode ir para o Internacional agora. Bom jogador. Ou seja, o Vasco, de repente, é um bom potencial, porque o Internacional é um time que está organizado, está na Libertadores. Eu também fui lá para o Internacional. O Rodinei, é verdade. Pô, estava lá, felizão, amarradão no Inter. Felizmente, os rubro-negros não entenderam o meu futebol. Você fica ali no meio do caminho de um Mickey ou de um Rodinei, né? Com certeza. E o Anderson Silva também, né? Podia ser a mesma voz. Só um, porém, para brilhantar a nossa quarta-feira, Esmigo, imita o seu Mickey, por favor. Mickey! Eu fui na Disney já duas vezes, sei como é que é essa. É legal. Uma das piores imitações da televisão brasileira. Não, não, não. Isso não existe. Você não existe. Com certeza. Você tem noção da sua imitação? Cara, deixa eu falar uma coisa. Você está enrolando para não falar da Copinha, o goleiro do Vasco. Copinha já, já. Só um, porém, continuando a falar do Vasco aqui, o Dedé... Dedé? Teve reunião ontem, a gente falou. Vai ter reunião hoje, vai definir o futuro do Dedé. E o Dedé e o Cruzeiro estão acenando, não é acenando de tchau, não. Acenando para uma rescisão amigável. Ah, legal. Uma rescisão amigável. O Cruzeiro poderia ter vendido o Dedé para o Flamengo no início do ano por milhões de euros. Mundo de dinheiro, né, cara? Que doideira. E agora vai liberar de graça, não só o Dedé, mas como vários jogadores. É, não tem condição de permanecer, né? A gente já viu o Henrique negociando com o Fluminense. Outros jogadores saindo do Cruzeiro não tem como permanecer. O Egídio também. O Egídio também do Fluminense. O Cruzeiro parece terra arrasada, né, depois desse rebaixamento. O Cruzeiro está um salseiro, briga, diretoria batendo cabeça, um monte, a caixa preta do Cruzeiro. Tem muita coisa. Tiago Neves deve ir lá para o Boca Juniors ou o River Plate. É, o River Plate e o Boca Juniors procuraram o Tiago Neves. Muito doido isso, né? Do nada. O Tiago Neves pivou ali de toda a crise do Cruzeiro. E aí, do nada, indo para a Argentina. Para os times do Rio é que sobe pelo menos um desses. O Pedro Rocha foi para o Flamengo. Quem sabe o Dedé não vem para o Vasco. E se reforçar, o Cruzeiro tinha um elenco muito bom. Muita gente se surpreendeu com o rebaixamento do Cruzeiro. Porque o Cruzeiro tinha um elenco muito bom. Grandes jogadores e estrelas. A gente pode dizer assim, estrelas do futebol. O Dedé era uma estrela do futebol. O Tiago Neves era uma estrela do futebol. O Fred. E aí, o time foi rebaixado muito por conta de crise política. E aí, cabe aos times cariocas aqui também que, tirando o Flamengo, não tem muita condição financeira, de ir atrás dos jogadores. De repente, dividir um salário com o Cruzeiro. De repente, pegar um pouquinho menos. Como o Esmigo fala, quando você é rebaixado, infelizmente, o seu padrão vai ter que cair. Você está desvalorizado. Parece aquela loja que entra em liquidação. E bota os preços, está rifando, vai trocando. É a hora de ir lá. O Guarová está com aquela pendência do Jorge Henrique. Exatamente. Ainda não se resolveu, não tem grandes novidades. Na verdade, o Vasco... Não está podendo inscrever jogadores por causa dessa dívida. Exato. Ontem, o Vasco teve uma polêmica com Edmundo. Edmundo falou que o Vasco estava devendo para ele ainda, que não tinha pago, o Vasco soltou uma nota oficial falando que tinha, sim, pago o valor. Só que, por conta desse recesso jurídico, ainda não tinha caído na conta do Edmundo. Tem que ver se foi dote, se foi TED. O do Jorge Henrique... O Jorge Henrique... Jockey. Jockey Henrique, ele é pequenininho. Ele falou, foram nele lá. Ele está lá no Náutico treinando já. Ele disse que tinha feito um acordo com o Vasco. Já não era a primeira vez. Tentou um acordo, fez. E o Vasco tinha que ir pagando. Só que não cumpriu. Ele fez outro acordo, dividiu em várias parcelas. E o Vasco não cumpriu. Ele falou que chegou uma hora que eu tive que acionar na Justiça. Isso é muito complicado, porque fica adiando, adiando pagamento. E aí não tem como. E o Vasco, a gente sabe da situação financeira do clube. Agora, existem dívidas que são mais urgentes que outras. E aí uma dívida que congela a sua inscrição de jogadores, você tem que pagar. Essa é urgente. É, porque senão não dá continuidade pro ano. É o seguinte, ontem a gente falou do projeto lá de São Gonçalo, não é esse Big Boss? Estrela do Oriente. Pedimos doações pra rapaziada e a galera já começou a receber doação. Já começou a receber doação aqui, ó. Uma salva de pão. Vamos dar uma olhada aqui, ó. No nosso Twitter, ó. Projeto do Senhor do Oriente, lá no Twitter. A galera pode seguir. Cheio de chuteira aí, bola. Tá vendo a molecada aí, Felizona, Meião. A gente viu, cara, que o Meião... O garoto treinando de calça. Tava completamente furado, cara. Então, assim, a galera colaborando demais. O telefone tá aí embaixo pra galera. Deixa eu só ver se eu consigo enxergar daqui. 971-95-5282. É isso? É isso aí. Ó, passei no exame de vista, tô bem demais. Ainda é maior coisa aqui, ó. Tá bem demais. Pra quem quiser doar, cara, por favor. Quem puder, qualquer ajuda é bem-vinda. A gente viu aí, ó. Meião, chuteira, bola, camisa, qualquer tipo de ajuda é bem-vinda. A gente tá entrando aí no 2020 conturbado, mas sempre que puder ajudar o próximo é muito bom, né? A gente sempre pode ajudar, né? É isso. Que bacana essa audiência. O SBT é maravilhoso. É isso. Ajudar o próximo é muito importante. Agora, vamos falar de Flamengo, Big Boss? É isso? Porque... Ih, a gente ia começar com o Flamengo, mas eu atropelei... Mas estranho, tu não falou da copinha. Atravessei o samba. Não vou falar de copinha agora. Não! Só vou falar de copinha se o Big Boss fala assim. Copinha. Vamos falar de Flamengo agora. Se você fosse falar, vamos falar de copinha. Se ele poderia ter falado agora. O Big Boss já fala assim, ó. Vamos de copinha agora. Só se ele falar copinha. Falando de Flamengo aqui, a gente tá seguindo... A gente tá vivendo de novelas aqui, né? E a novela do momento do Flamengo é a crise política que o clube tá... Política. Não tem crise. Crise política. Não adianta você tentar fugir disso. Não tem crise. O Flamengo está muito bem no futebol? Sim. O Flamengo está muito bem com a torcida? Sim. Número de sócios maravilhoso? Sim. É menor que o Vasco? É. Mas grande número de sócios. Muito dinheiro agora. Tá tendo crise política. Isso é coisa da imprensa. Eu tive hoje lá no Flamengo. Você teve hoje lá? Eu fui lá na Gália hoje. Você encontrou o Pelayton lá? Não, eu não vi o Pelayton. Ah, tá. Ele foi demitido, né? Não sei se você tá sabendo. Ele foi demitido. Gente, isso é uma prática do mercado. Ah, é? Mudo o ano. Às vezes tem que enxugar um pouco a empresa. E acabam tendo demissões, reduções de salário, etc. O jogo. Você fica falando esse tipo de coisa? O Big Boss tá aqui no meu ponto, falando assim, ah, é, é. Não sabia que tinha que enxugar. Não. Aí você tá dando pano pra mim. É a realidade. Você não tá vendo o mundo como tá, um colapso no mundo. Então, a imprensa não tem o que noticiar, no caso a gente, a gente fala crise, crise. Mas eu não vi crise nenhuma. É uma notícia que o Pelayton foi demitido por meio. Não, mas é assim, a gente trata como crise porque o Pelayton era o homem forte de futebol do Flamengo. Tava encaminhada a renovação do Pelayton esse ano. No fim do ano passado. Exatamente. E muito amigo do Jorge Jesus. E aí ele é demitido pra mim. Mas o Braz falou hoje. É um sinal de crise política. Não tô falando que o Flamengo tá mal, não tô falando que o Flamengo vai se desorganizar. Isso aí é passado. Agora, tá confuso. Tá, o Braz se reuniu ontem no Ninho do Urubu com alguns jornalistas. Não foi uma coletiva, mas ele sentou com um cafezinho. Um cafezinho com o Braz. Frutas, um café, um bolinho, um biscoitinho. Aquele biscoitinho a manteigar. E ele falou, ele apazigou. A gente achou que ele... Pocou um extintor. Diz que ele chegou com um extintor na reunião e arrefeceu. Apagou, apagou. Que ele pudesse bombardear, né? Falar mal de todo mundo. Não, ele apagou, falou que tá tudo bem, que não tem crise nenhuma. Não tá preocupado que o Pelayton saiu. Que o Landinho tá de férias, vai voltar, deve antecipar o retorno. Agora, eu gostei que ele falou uma coisa. Ele deu uma patadinha de leve no Jesus. Perdão, senhor. Jesus é o treinador. Com a declaração sobre o Renier. Ele falou, ó... O Jesus foi contratado pra cuidar do campo, no time. Você não gosta de vender ou vender ou mal, vender ou é com a gente. Não tem que se meter. Já deu um maracanela, Jesus. Jesus só acha que vendeu ou vendeu ou mal. Eu também acho que poderia ter vendido por mais dinheiro. O Jesus, ele é departamento financeiro? Então, não tem que se meter, Jesus. Com todo respeito, Jesus. Você acha que isso pode gerar mais algum tipo de crise? Essas patadas, essas alfinetadas? É verdade. Porque assim, vamos ser honestos, o Jorge Jesus, na minha opinião, o Flamengo, na minha opinião, o Flamengo vendeu o Renier mal. Por quê? Um jogador que tem um grande prospecto, sempre destruiu na base. Prospecto. Que isso? Um futuro brilhante. Um futuro brilhante. Um grande caminho a percorrer. E aí, o Flamengo vendeu o Vinícius Júnior pra quem tá, por exemplo, mais caro. Que dizem que são piores, que são menos melhores. É, é, piores, assim, tem menos, tem um futuro menos brilhante, talvez? É que o produto futebol, o jogador, ele é penecível. Entendi. Ele, no momento, ele tá bem. Tá na vitrine, tá bombando, tá jogando bem. Mas ele pode sair, o Dedé tava bombando no começo do ano, agora vai sair de graça do Cruzeiro. Então, se pintou a oportunidade, vem de garante aí uns 30, não sei quantos milhões. Cara, muitos disseram que foi o lance da premiação, que o Pelaipe vazou informações, eu não tenho certeza. Mas tem uma corrente também que diz que isso, essa demissão do Pelaipe, se deu porque o Jesus não tem aquela garantia que vai ficar o ano todo, né? O contrato dele vai até maio. Até maio a gente acha que ele realmente vai. Ele diz que só sairia do Flamengo se ele tivesse condições de ganhar a Champions League e fosse por algum time que desse essas condições pra ele. Então é mais difícil. Muito difícil. O Barcelona vai contratar ele? Então, o Valverde não é uma unanimidade no Barcelona, mas acho difícil, Zidane Real Madrid acho difícil, o Guardiola não sei o que acho difícil. Opa, para tudo. Então, só pra finalizar, acho difícil o Jesus sair em maio pra esses grandes clubes que ele gostaria de ir pra disputar uma Champions League. O Jair, você entendeu? Você entendeu? 1h19, os caras tão encerrando mais cedo. Mas quem gosta do esporte, sabe o que eles fazem? Eu tô com medo. Pega o controle e pula pra cá. O muro tá baixo. Os caras tão recuando, os caras tão recuando, a gente tá indo pra cima. Tu pula só dois, já, tum, tum, pra cima. Os caras, a gente tá empurrando, ó. Pelé esporte, você acabou, você vem pra cá, você é bem-vindo, você que tá mudando de cara, ó, para! Fica aqui com a gente. Tamo falando de Flamengo, tamo falando de crise política, mas também no campo o Flamengo tá bem demais. Mas só pra finalizar. Finaliza, Rúdia, fica à vontade. Essa corrente diz que pode ter sido uma demissão pra tentar trazer no futuro um Sampaoli da vida, já que não tem garantias que Jesus ficaria até algum ano. É, o Jesus acena que... Mas é, mas são especulações, meu contrato vai até X, ele bate muito na tecla que o contrato dele é até maio. Até maio. Então vamos ver. É que é esperar uma proposta, que não tem, hoje não tem. Será? Não tem proposta nenhuma. Pô, eu não chamei a galera... Eu quero deixar bem claro que eu gosto de Jesus e queria que ele permanecesse o ano inteiro. Amém? Amém. Pô, eu não chamei a galera... Eu mostrei o Twitter aqui, mas não chamei a galera na hashtag. Hashtag SBT Esporte Rio, você participa com a gente. Mas eu não preciso chamar a galera. A galera vem, sabe por quê, meu querido? O SBT é de casa. A galera já se sente em casa, fica... Já vem com tudo. Vamos botar aqui o Twitter, ó. O Ricardo Rangoni de novo, essa hora, Rangoni, você... Rangoni sempre aí. Enquanto os outros brigam por salários em dia, quem dá pra contratar o que até... Como é que é? Enquanto os outros brigam por salários em dia, quem dá pra contratar o que até é triste. O Mengão tá decidindo que diretor manda embora qual fica. Ou seja, até o financeiro é outro patamar. Aqui tem muita gente, a diretoria é grande o Flamengo. O Flamengo cansou de contratar jogador. Agora o Flamengo contrata diretor. Tá só? E tem um diretor estagiário lá que tá fazendo um treininho chamado Juan. Juan. Foi um baita zagueiro da seleção. Muito contato. Estão preparando o Juan. Um cara que é sempre penquista, né? Por onde passa o Juan. Então pode ser um cara aí, um cara forte de futebol. Falando em jogador, falando em zagueiro, não vou falar do Juan. Vou falar do Gustavo Henrique, meu querido Felipe Rogério. Que tá chegando, foi liberado pelo Santos. Deve se apresentar no Flamengo dia 13, é isso? Segunda-feira? O contrato dele é até o final de janeiro com o Santos. E o Santos não queria liberar, mas depois de negociação de conversas, liberou dia 13 e ele se apresenta no Ninho do Urubu. Tá o Gustavo Henrique aí na tela? Não faz sentido algum. O jogador tem contrato até janeiro, mas já tá certo com o Flamengo que o cara não segurar ele tá aqui. Libera, exato. E vem pra brigar por posição, né? Você acha que ele vai ser titular ou você acha que ele vai bancar? Ele é um grande jogador e ele tem totais condições de ser titular desse time. Mas não sei no lugar de quem. No lugar do Marinho ou no lugar do Rodrigo Caio? Seu palpite. Eu acho que... Como é que vai ser a zaga do Flamengo no primeiro jogo, vai, da Libertadores? Eu acho que vai ser o Rodrigo Caio, o Marinho e o Gustavo Henrique vai entrar. Tá chegando agora quem tem que correr atrás da titularidade. Mas eu acho que ele disputa com o Marinho a posição. Acho que o Rodrigo Caio é... Absoluto. Mas hoje em dia o futebol, você não pode ter dois zagueiros de nível. Ele vai ser o titular, vai ficar rodando. Um dia eu tenho um cartão. A gente viu que o Flamengo, ele sendo utilizou muito o Thuller, por exemplo, que é o jogueiro da base. Usou até o Rodolfo, que é um zagueiro que teve muitos problemas físicos durante a carreira. O Rodolfo deve estar indo pro Curitiba. Exatamente, um jogador que está indo embora, se despedindo do Flamengo. Ele vem pra ser um reserva de luxo. Um reserva barra titular. Vai ficar ali. O Flamengo briga pra ter um banco de reservas muito bom. Tem o caso do Michael, que deve estar acertando em qualquer momento. Então agora, agora estão em reunião lá. Reunião. Representantes lá em... Vocês estão com pontos também? Não, tá rolando isso. O Big Boss acabou de falar assim, Michael, vamos falar do Michael. Sabe o que é isso? É o ambiente bom aqui. É o filho, né? É o momento, né? E aí eu vou perguntar de novo pro Felipe Rudieri. A zaga do Flamengo. Zaga do Flamengo. Perguntei se o Gustavo Henrique vai jogar. Você disse que ele acha que vai ser reserva. Pode ser um grande. E o Michael no Flamengo? Tá acertando. O Goiás, aparentemente, gostou da proposta, né? Tava aquele embrólio lá, não sei o quê. 7 milhões e meio de euros. Pelo visto, o Goiás aceitou a proposta. Eu acho que o Flamengo tá finalizando a negociação com o Michael. A proposta foi melhor que a do Corinthians. Exatamente. O Corinthians hoje, inclusive, desistiu, né? É, não tem grau. Soltou uma nota, desistiu da contratação. E o Michael escolheu o Flamengo, né? Os jogadores têm escolhido o Flamengo. Você viu lá no jogo do Zinho, Casimiro, que a gente falava de Flamengo, o olhinho dele brilhava. Ele sorria, né? Sorria. Eu quero perguntar pra você, meu querido Felipe Rudieri. Michael vai ser titular desse time ou vai ser reserva? Eu acho que no momento é reserva, mas ele tem condição de brigar pra ser titular. No lugar de quem? Eu acho que pode ser um xodó da torcida. Tem tudo pra isso. Esse é o problema, né? Se o Gabigol ficar, acho que ele vai ser reserva. Se o Gabigol for embora, eu acho que ele pode botar o Bruno Henrique no ataque. Eu gosto muito do Felipe Rudieri. Ele escala o time do Flamengo como se fosse um jogo de fim de ano. Uma pelada. Todos jogam. 10 atacantes. E o Michael, tem total condição de ser titular no lugar de quem, Rudieri? Não sei se dá pra ser titular. Mas sabe quem que eu acho que vai perder espaço com a chegada do Michael? O Vitinho. Você acha? O Vitinho já tá meio ali, uma reserva de luxo, né? O Vitinho hoje é legal. Porque o Flamengo gastou 30 milhões no Vitinho. Vai gastar 40, 35 no Michael. Começa a ter um banco de luxo. Mas isso, cara, é importante. Você quer ganhar título, você tem que ter uma reserva no mesmo nível ou quase no mesmo nível. Mas eu te pergunto. Mas falta meia, né? Vamos lá, vou ficar aqui, vou fazer um papel aqui de advogado do diabo. Perfeito. O Michael, ficando no banco, jogador de 35 milhões de reais, o cara não fica incomodado? Não, eu acho que ele treina mais e mais pra poder arrumar a titularidade. Mas você acha que ele consegue treinar o suficiente pra superar, por exemplo, o Bruno Henrique? Não, o Bruno Henrique não dá. Até porque a perna do Bruno Henrique tem dois metros. Só a perna maior que o Michael. Eu acho o seguinte, eu acho que o cara escolheu o Flamengo, então ele tá motivado pra jogar no Flamengo. Ele sabe que ele vai ser reserva no primeiro momento, mas ele vai trabalhar, vai jogar, e tem muito jogo. A temporada é muito longa. O Campeonato Brasileiro tem o Carioca, tem Copa do Brasil, Supercopa do Brasil, Libertadores. Então tem muito campeonato. Esse moleque é boa. E o banco, o Flamengo, tem reforçado o seu banco justamente pra ter uma tranquilidade pra você poupar o Bruno Henrique. Tem Copa América, então o Bruno Henrique vai perder o Bruno Henrique, vai perder a Rascaeta, deve perder o Gabigol. O Flamengo reforçou demais o seu banco, no caso a sua conta no banco, né? Porque vem do Renier. Vem do Renier. Tá muito reforçado. Vamos de Twitter aqui. O que a galera na hashtag SBT Sport Rio tá mandando pra gente? É o Kilsson falando o seguinte, Flamengo tá reforçando para os desfalques na Copa América. Exatamente isso. Não é só a Copa América, né? O Flamengo sofreu com os desfalques, por exemplo, eu falei ontem, o Gabigol toma muitos amarelos no Campeonato Brasileiro. É bozinho, né? Ele foi o terceiro jogador que mais, o terceiro jogador, não só jogador, o terceiro atuante em campo que tomou amarelo, porque o Sampaoli tomou mais amarelo que ele. Acho que o Sampaoli primeiro, Felipe Melo e Gabigol, é sério. O terceiro, então ele fica muito suspenso. O Arrascaeta pode se machucar, o Bruno Henrique pode se machucar, agora a maratona vai ser ainda maior. Lembrando que na Copa América o campeonato não vai parar, então vai continuar enquanto tiver a Copa América. Agora, tem data FIFA nas eliminatórias, porque eliminatórias para a Copa do Mundo já vão começar esse ano. Então, o campeonato para nas eliminatórias, aí é data FIFA, então vai parar. Eu vi a entrevista do Juninho Paulista, que é um dos diretores lá da CBF, ele falou isso. Só a Copa América que vai ter de novo, mais um ano de Copa América, ninguém aguenta mais Copa América. A Copa América é todo ano, gente. Não, é porque agora vai igualar. Agora vai regularizar, agora vai ficar 2020, depois 2024, 2021, vai junto com a Euro. Exato. Eles estão tentando fazer o Messi ganhar algum ano. Mas o Messi não está confiando. Eles fazem para ver se o Argentina ganha alguma coisa. A moral da história é, eliminatórias não tem jogo no campeonato e Copa América vai ter jogo no campeonato. Exatamente. É bom lembrar o seguinte, tem a Olimpíada, a gente falou aqui rapidamente. O mercado vai ser convocado. Não sabe se o Renier... O Renier ainda não confirmou a sua venda. Mas está lá ganhando. Se o Renier permanecer no Flamengo, que é uma possibilidade remota, mas existe... Até o meio do ano. Certamente ele pode ser um dos presidentes da Olimpíada. O Flamengo pode perder esse jogador. O Flamengo pode... A Olimpíada você pode escrever, acho que três jogadores acima dos 23 anos. De repente o Bruno Henrique pode ir, o Gabigol pode ir, o Gabigol foi campeão olímpico no... Isso, isso. Em 2000... É, mas acho que o Gabigol... Ah, não, Rio de Janeiro. Em 2016. Rio de Janeiro. Rodrigo Caio. Na época... Rodrigo Caio também foi da seleção. E na época que nem... O Flamengo pode perder jogadores para a Olimpíada. Nessa época, em 2016, na Olimpíada, eles eram até amigos ainda. Gabigol e Neymar ainda eram amiguinhos. Amiguinhos. É, depois que... Depois de Zandor, Zandor, Zandor... É porque também com irmã... Pra você mudar de assunto, que eu sei que ele já deve estar aí. Não, Big, eu acho que a gente fez o Twitter aqui. O Twitter, o Twitter. Vamos ver aí pra eu finalizar aqui. O Alessandro Moreno falou o seguinte. Esse Michael vale todo esse esforço que o Flamengo tá fazendo. Me lembro bem de um tal de Carlos Eduardo. Tomara que desse ele. Cara, eu joguei. E aí, meu querido Felipe Ruggieri, vale a pena você investir 35 milhões no Michael? Ele jogou muito, né? Inclusive contra o Flamengo, foi um dos grandes jogos dele. Ele foi a revelação do Campeonato Brasileiro. O Flamengo ganhou um monte de títulos, de prêmio. E outra coisa. Eu joguei com ele, o menino tem uma cola no pé. A bola não sai dele. Ele é habilidoso, né? Não, é muito bom o jogador. Agora, é uma aposta, né? Eu acho muita grana por ele. Mas o Flamengo tem dinheiro, parece que vai ser em três parcelas. É bom lembrar só o seguinte. O Michael é um grande jogador do futebol brasileiro. Isso é inegável. Inegável. Foi a revelação do Campeonato. É uma grande contratação pro Flamengo. Porque agora, assim, quem tá aí zapeando os canais, vai acabar aqui o SBT Sport e o cara vai mudar de canal, vai procurar mais outro esporte. Vou aqui alfinetar, hein? A imprensa paulista, a partir de hoje, vai começar a desmerecer o Michael. Pode se preparar pra isso. Vai falar que é caro, vai falar que não sei o quê, que não fez base. Mas se ele tivesse ido pro Corinthians... O Corinthians já matou até hoje. Desistiu porque falou, ó, fomos até o nosso limite. O Flamengo foi lá e contratou um grande jogador disputado no mercado. Tem até um Twitter, né, de um torcedor corintiano falando, pô, vai pra ser coadjuvante no time do Flamengo e aquele ia ser ator principal. Aí um cara comenta embaixo, falou, sim, coadjuvante, mas disputando o Oscar. Você não vai disputar nada, né? Exatamente. Essa que é a grande parada. E o Flamengo tá, assim, agora a opinião como jornalista, né? Não como o Vascaíno. O Flamengo tá investindo onde tem que investir mesmo. O time titular do Flamengo é perfeito. Não tem grandes mudanças a se fazer. O Flamengo tem que investir num elenco. No início de 2019, a gente falou, nossa, o Flamengo tá contratando tanta gente. Tem o Bruno Henrique, tem o Vitinho. E aí usou todo mundo, cara. Agora, o que falta no Flamengo, na minha opinião, o que faltou na final do Mundial, foi um meia. Um meia com características parecidas com o Arrascaeta, com o Evercon Ribeiro. O Arrascaeta foi no câncer, precisa ter um cara meio bonito. Precisa ter. E o Diego já é mais velho. É um cara experiente, geralmente pra entrar ali no lugar do Gerson. Aliás, o Thiago Maia deve estar chegando. O Thiago Maia pode ser o próximo. E falta um lateral direito, né? Sim, por lugar do Rodinei. O Rodinei saiu. Eu sei que pra suprir o Rodinei não é tão difícil assim. Mas é importante ter um lateral direito. Tem o João Lucas lá, mas é um menino ainda. E o Mister sempre, desde que chegou, pede um atacante. Não é o Gabigol. O Gabigol não é um 9 clássico. Tem que ser um 9. Aliás, tá em falta no futebol mundial. Você vê muitos jogadores de lado de campo. Surgem muitos jogadores de lado de campo. Ponto e tal. Mas centroavante, a gente vê poucos. Então o Pedro tem essa possibilidade. O Grêmio, eu vi que desistiu do negócio com a Fiorentina. O Pedro tem algumas propostas também. Não o Pedro, a Fiorentina. Analisa algumas propostas pra emprestar o Pedro pra alguns outros mercados. Porém, eu acho que o Flamengo vai tentar um empréstimo. Se rolar um empréstimo do Pedro, mesmo com o Gabigol ficando, beleza, o Pedro vem por empréstimo. Se o Gabigol vier pro Flamengo, o Flamengo gastar a grana que tem no Gabigol, não compra o Pedro, só viria por empréstimo. Exatamente. Vamos falar de Botafogo aqui. Primeiro olhar aqui o Twitter. O Gu Santana falou o seguinte. Aqui vai um pequeno texto fora de contexto. Violeta são azuis e alguns IPs são cor-de-rosa. E em 1954, um time colocou o bambu na roda. E por quê? O Ferandinha Maia vai embora, meu irmão. Acho que a gente gasta mesmo. Gasta o Botafogo. Esse cara tinha que escrever essa música no Lecárdio. Ele ia ganhar uma grande. Ele ia ganhar uma grande. Sempre que essa música for tocar, ele ganha um centavão. Mas é domínio público essa música. Olha só, o Botafogo se representou no estádio Nilton Santos. Mas é o seguinte, cara. O Lecaros, que é o... Que é barato. Exato. O Lecaros, que não é caro. O Lebaratos. Lebaratos. Ele é uma nova contratação do Botafogo. Nova aposta. Tá chegando aí. Novos reforços estão chegando no Botafogo. Já foi as compras. E a grande notícia que acabou de sair, Big Bosa. Não sei se você viu aí. Não sei se você colocou aí, de repente, no TP também. Zagueiro Gabriel vai permanecer no Atlético Mineiro. O Botafogo fez os esforços necessários. Não deu. Não conseguiu. Chegou também o Dudamel no Atlético Mineiro. A zaga do Atlético provavelmente vai ser Gabriel e Igor Rabelo. Para a tristeza do Botafoguense, que de repente queria ver essa zaga. Mas o Botafogo está se representando. Já contratou seis jogadores, não é isso? Cinco jogadores, por exemplo, a gente falou aí que é uma da... É uma aposta peruana, né? Exatamente. Ele fez um gol na última temporada. É pouco, né? É, mas enfim, vamos ver. Quantos gols do Vitor Rangel fez, Big Bosa? Vitor Rangel? Nenhum, né? Nenhum. Não, no Botafogo nenhum. Então. Então tá melhor. Tá melhor. 100% de melhor. Tem um zagueiro também, Juan Renato. Exatamente. Tem o Nazário, Bruno Nazário, chegando. O Botafogo está tentando se reforçar dentro da sua realidade. É o que a gente vem elogiando. Não, e é melhor do que fazer loucura e deixar dívida depois pra outro. Tem que jogar o que pode, contratar o que pode. E a torcida do Botafogo já entendeu isso. Vai passar um aperto aí até o meio do ano, depois se Deus quiser... Mas aí eu faço uma pergunta pro Cazé. Cazé Pistola. Valentim vai saber trabalhar com esses jogadores lá do Botafogo? Com esse material menos qualificado? É bom lembrar o seguinte, o Big Bosa está falando aqui pra mim o seguinte. A gente mira sempre o topo. Perfeito. Assim como o Flamengo. Mas às vezes, de repente, um segundo lugar é importante. É, claro. O Big Bosa me avisa aqui que a gente tá aqui, ó, na corrida, tamo perto dos caras. Pô, que maravilha. Tamo perto dos caras. Então é o seguinte, meu irmão, o Big Bosa falou o seguinte, bota uns atacantes aí. Eu não vou falar atacantes não. Bota zagueiro aí que a gente tá indo pra cima. O trio, o trio ofensivo aqui, os três patetas. Se o cara olhar pro nosso ataque e falar assim, o nosso trio de ataque que tá indo pra cima, os caras vão rir, né? Muita técnica. Não vou nem falar isso. Pouca velocidade, mas muita técnica, né? Muita técnica. Pouca inteligência, pouca velocidade e pouca técnica. Mas isso caracteriza a gente aqui. Mas e o carisma? Carisma mil. Carisma mil. Ah, não, Big Bosa não, Big Bosa. O que que foi? O Big Bosa, ele me falou um negócio que, pra gente falar de um tema que o Jerry sugeriu, eu não quero falar. Ah, meu Deus. Copinha. Copinha? Tem que falar da Copinha. Vamos falar de Copinha mesmo, Big Bosa? Ontem eu zoei o Botafogo que empatou. E não é que o Vasco empatou também na Copinha. No finalzinho, cara. No finalzinho, cara. Eu só queria que você falasse o nome do time. Jacui Pense. Que o Vasco empatou. O Vasco empatou com a Jacui Pense. Ah, aí não dá, bro. O Luan fez um a zero, gol de cabeça aí na sobra. Eu tô vendo aqui. É uma soberba, o Vasco. Eu vou ver de novo esse gol, porque acho que até agora eu não entendi muito bem, cara. Pô, a bola ia pra fora. O goleiro, mão de maionete, jogou o Padinha. O goleiro Gomes, goleiro Gomes do Vasco. Coitado. Fiquei feliz, né? O moleque da base. O Luan tá comemorando aí mal. Ele sabia. O goleiro Gomes do Vasco, naturalmente. Exatamente. Começou vencendo um a zero. E agora é o gol do Jacui Pense. Ele jogou a bola pra Binha. Eita. Não entendi, bro. Acontece, nas melhores famílias. Aquela mão de alface. Eu fico feliz pelo Jacui Pense, sabia? Você fica, né? Não, eu fico triste pelo Vasco. Olha, onde ele ia mandar a bola lá fora. Ia lá fora, ele botou a bolinha. A bolinha pra fora mesmo, cara. O cara na bola ia lá longe. O que que é isso aí, Big Boys? Que música é essa? O hino do Jacui Pense. Meu Deus do céu. Não é possível. Isso aqui é maravilhoso. A copinha é maravilhosa por causa disso. Pô, eu mereço isso, Vasco. Eu mereço. E o próximo jogo do Vasco... É igual o ano do Corinthians, né? É o próximo jogo do Vasco. É contra um outro time. É igual o ano do Corinthians. É o Tupi também. É um outro. Não, vai ganhar. É um outro. Era só ganhar pra se classificar. Bom lembrar, o Fluminense ganhou as duas e se classificou. Botafogo ganhou uma, empatou outra. Tá ali, precisou de uma vitória. Um outro novo horizonte. Exatamente. O Vasco também é líder. É o maior líder ali. Cara, olha só. Parece o garoto novo. Assim, vamos lá. Vamos lá. O Vasco tem grandes goleiros na base. O Vasco tem o Raus, goleiro Raus, que não é a bala. Vai refrescar, né? Foi emprestado pro Náutico. O Vasco tem o Lucão, que é um grande goleiro, seleção de base. Esse goleiro aí, o Gomes, ele é um goleiro emprestado do ABC ao Vasco, cara. Então assim, a torcida do Vasco ficou um pouco bolada porque... O que botou ele? É, não faz sentido que o jogador emprestado esteja titulado mais. Tem o Raus mesmo. Tem o Raus. É o Raus. É o Raus. O Raus. É o Raus do Raus. É preta, azul. Vamos no Twitter aqui, cara, porque é o seguinte. O Will Triane é o irmão dos... Esmigo, você tem irmão? Não, tá parecendo o Thais. Marcelo Thais. É o Marcelo Thais. Meus agradecimentos ao SBT Esporte Rio. Vocês são um show de bola. Ah, quem é gostoso do meu. Aplauda o cara aí, gente. O irmão dos Esmigo. Obrigado, senhor. É bom lembrar que isso pode ser interpretado como algum tipo de conflito de interesse, né? O quê? Porque o seu irmão tá elogiando o programa, não faz sentido. Não é meu irmão, não. A gente ficou procurando elogios aqui na hashtag SBT Esporte Rio. Não achamos muito elogios. A gente achou o seu irmão falando bem da gente. Ou seja, credibilidade cera. Não, careca é parecido, cara. As pessoas confundem muito. Você acha tudo igual mesmo? É, careca é parecido. É que nem as pessoas que têm bigode. Na rua, os bigodes se cumprimentam, você já viu? Outro dia eu deixei o bigode, eu passei, a pessoa, o bigode passou a primeira vez. É, faz. E o careca também. O careca olha o outro careca e faz aqui, ó. Só a cena. É aceita, aceita que dói menos do bigode. É o seguinte. Crise política no Flamengo. Não tem nada. Tá parecendo novela mexicana. E está de volta a lendária, a famosa, a aclamada redublagem do nosso querido Felipe e o Rogério. Vamos dar um abraço. Com Maria do bairro. Sai! Eu demiti o Pelaipe mesmo e o próximo vai ser você, Marcos Braz. Eu estou cansado de vocês sempre levarem a fama e eu nunca pareço. Ninguém fala de mim. Pra que tumultuar o ambiente? Ninguém me nota. Seu sapo cururu. O time estava bem. Ninguém gosta de você. Eu vou tomar o seu lugar. Não vai ter golpe. Eu vou cortar a sua devera a cabo. A farra vai acabar. Eu vou chutar o seu traseiro. Ai, meu Deus. Landi, você não vai fazer nada? 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 Chegou o Landi ali. Como é, Landi? No meio do sacerdote. Hoje ele estava de férias. Hoje ele estava de férias. A gente não está entendendo nada do que está acontecendo. O Flamengo está parecendo novela mexicana, né? Pô, total. E tem próximos capítulos, né? E tem o continuo ali, a galera. Tem do Gabigol. Tem a novela Gabigol. Tem a novela Alan do Fluminense. Tem a novela do Gabriel, tem a novela do Dedé. Aqui vai ter uma série de redublagens. Felipe Rodieri já está preparando o seu pedido de aumento. Agradecer ao Rodrigo Cabello Paquito e o Luan, que fez essa edição maravilhosa. Vou te falar. Com essa abertura genial, original de Eduardo Bandeira de Melo ali. Com o Rodolfo Landim. Maria da Gávea. Maria do Bairro da Gávea. Exatamente isso. Uma edição espetacular, um trabalho incrível. A gente, na verdade, é o seguinte. Chega aqui o Rodieri pela manhã, o programa é uma da tarde. Aí vem o Rodieri, meio-dia e meio, e fala assim. Vamos redublar a Maria do Bairro. E começa. Começa a fazer tudo e fica assim, maravilhoso. Espetacular. A ideia foi do Luan, da Maria do Bairro. A gente falou aqui. Eu assisti muito essa novela. O nosso trio de ataque pode ser ruim. Mas a gente tem uma defesa importante. Agora, a novela do Gabigol, só para finalizar. Vai ser o quê? Não vai ser a Maria do Bairro. Vai ser a Usurpadora. Que isso. Que é o mais complicado. O Rodieri vai alfinetando. É o seguinte, vamos falar do Alan agora, porque segue a novela do Alan no Fluminense. Ou no Atlético Mineiro. Ou, de repente, em um dos dois. A gente vem falando aqui, foi segunda-feira. Segunda-feira, o Alan tinha aceitado reduzir a pedida para ficar no Fluminense. Na terça, o Atlético... Na segunda-feira, o Atlético sinalizou a compra do Alan. A imprensa mineira deu como certa a contratação. Terça-feira, virou tudo e voltou para estar caseiro. Agora, parece que o Fluminense está sinalizando novamente para tentar o fico do garoto. Porque ele quer permanecer. Parece que o Liverpool aceitou a proposta até um pouco mais baixa do Fluminense. Eu acho que pesou... Eu falei isso ontem, pesou a escolha do garoto. E ontem o Alan estava fazendo exames no Atlético. É muito doido isso. A gente tem que agradecer a esse tchá-tchá-tchá aí do começo. Senão a gente não fala nada. É, lógico. Se ele chegasse todo mundo no primeiro dia de janeiro, já todo mundo no seu time certo, a gente não tinha nem o que falar aqui. Então, eles ficam aí brincando com o empresário. Vai para lá, vem para cá. Eles fazem leilão. Eles vão assinar. Lembra do Tiago Neves assinou com dois, três na época? Exatamente. O Alan tem proposta do Atlético Mineiro, acerta com o Fluminense e estreia pelo Grêmio. É uma coisa de maluco o futebol, cara. E é o seguinte, o Fluminense sinalizou, acenou para a possível contração do Hudson, volante do São Paulo também. Então, assim, isso me parece, vindo o Henrique, vindo o Hudson, já tem o Ayrton no elenco, começa a preencher esse lugar do Alan, né? Parece que o Alan não deve permanecer. Diante de tudo que está sendo falado. Agora, é uma contratação, é uma contratação não, é uma permanência que a torcida tricolor exige, né? A torcida tricolor quer. São os melhores do ano. E o Alan é o único mais veloz ali naquele meio campo. Você bota o Henrique de 34 anos e o Nenê de 38. O Ganso, que apesar de ser o mais jovem que todos, é o que menos corre. Então, o Alan é aquele cara, aquele primeiro volante que pega a bola, que é o motorzinho, que vai, gira, corre, corre por todo mundo. O Danielzinho saiu, né? Não está mais lá, o cara corria mais um pouco. Então, fico com medo de ficar um pouco pesado. Fico no meio campo. É importante ter um jogador como o Alan ali, mais rápido. Não é possível. Olha isso aqui, cara. O que é isso? Sabe o que é isso aqui? Fernando Sorocaba? Não. É o novo reforço fluminense. Quem? É o Hudson. Ah, o Hudson. E o Hudson junto. Esse que é o problema. Já vem com um duplo ali. Quem contrata um, vem dois. Essa fiel é do Big Boy. Vamos rir. Vamos rir porque é espetáculo. Boa, cara. Big Boy, você, cara, tem uma perspicácia e um negócio incrível. Ele está vindo de onde? De Goiás? Outra novela que, pelo visto, se encerrou hoje, Caio Henrique, né? Notícias da Globo.com, do Globo Esporte, dão conta que o Caio Henrique vai se acertar com o Grêmio e o Fluminense não conseguiu chegar no limite. É complicado, né? O que a gente falou. Não tem dinheiro. E aí começa. Vai no limite pelo Alan. Vai no limite pelo Caio Henrique. Acabou o limite. Acabou o limite. Tem uma hora que o limite estoura e aí não tem pra onde correr. Um desses dois, o Fluminense tinha que se esforçar pra manter, né? Eu espero que o Alan fique. E a torcida do Fluminense gosta muito dos dois, né? É muito ruim você perder dois jogadores que a torcida se identifica, que a torcida gosta no futebol. Pelo menos a gente vê o esforço da diretoria do Fluminense que está se mexendo pra caramba. Pra tentar segurar um jogador, contratar um jogador bom, mas só que o Fluminense já está no cheque especial há muito tempo. E tem o Egídio no lateral esquerdo também, né? Que jogou no Flamengo, Cruzeiro, Palmeiras. É muito campeão, viu? O Egídio é campeão brasileiro pelo Palmeiras, campeão da Copa do Brasil pelo Cruzeiro. É um jogador vitorioso. Muita gente brinca com o Egídio, que é o cara do Piscininha Amor, mas ele é um jogador que lateral esquerdo no Brasil, a gente sabe, é muito complicado. Não tem. Então, um jogador importante. É regular. Se for oficializado pelo Fluminense, ótimo reforço, eu considero o Palmeiras. E a gente aguarda também a novela do Fred, porque isso é só uma especulação, né? É um desejo de muitos torcedores tricolores. Tem torcedor que não gosta do Fred, né? Exatamente. Mas a gente espera que o Fred possa vir ao Fluminense, cara. Eu acho que é uma boa contratação. O Big Boss falou aqui no meu ponto o seguinte, a gente vai para um rápido break, mas antes, quem estava assistindo aqui no SBT Rio, ouviu a Isabela e Benito chamar aí para a galera votar nela no troféu internet. A Isabela está concorrendo, rapaziada. Vamos dar uma moral para ela o seguinte. Está aí na tela, vou ver se eu consigo ler aqui, porque eu TP não consigo enxergar muito bem. www.sbt.com.br, barra especiais, barra troféu, hífen, tracinho ali, internet. Você vai entrar lá, vai estar fotinho da Isabela e você vai votar nela, que ela merece demais. Todo dia ela aqui está com a gente, fica aqui às vezes assistindo a gente. A gente vê que ela é diferenciada. Demais, demais. Merece muito, representa o Rio de Janeiro. Até água com barra ela está tomando. Exatamente, tomou água suja ali. Na verdade não tomou não, ela se confundiu, ela não se confundiu. Ela é top. Rápido break, rápida pausa e a gente já volta. Água, bebam água. Três litros, quatro litros. Votem na Isabela. Estamos de volta, meus amigos, é o seguinte. Estamos de volta, estamos juntos. Dois minutos, cara. Nossa senhora, está bom demais. Enquanto, olha, já, como é que isso, fala de novo, fala de novo para a galera. Vota na Isabela e Benita. Quem está pedindo é quem? É o Silvio Santos, seu classe do Malaya Nunes, Soféu e Trins. Olha só, rapaziada. Dois minutos, está tempo suficiente para você falar. Na verdade, já está um minuto e meio, um minuto e vinte. Esmigo, sou a última, vamos lá. A nossa audiência é maravilhosa. Um abraço para a galera do Jockey Club Brasileiro. A gente fica brincando aqui com o Jockey Henrique. Um abraço para o André, André da TV Turf, pessoal lá, os jockeys que assistem a gente todo dia. E eu lembrei, cara, que na Copa do Mundo, na Rússia, eu assisti o jogo do Irã, cara. É mesmo? O Irã e Turquia lá, é torcendo para o Irã. Eu tenho um vídeo, vou postar do torcendo para o Irã, porque o Trump falou que não foi nada demais. Mas vamos se acertar, né? Vamos parar de jogar bomba um no outro e vamos se ajudar. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Sabe o que é que é o meu? O Trump estava vendo o SPT Esporte Rio, pô. Antes do pronunciamento ele estava vendo. Aí ele falou assim, ih, caraca, o Casimiro, o Ruggiero, o Ruggiero, o Ruggiero. Ah, vamos parar de guerra, o caramba. Ruggiero, só hoje, vamos lá. Ele falou, pô, em breve eu farei um pronunciamento à nação. Aí o cara falou. Não, chega que o Flamengo já está com crise demais. Só a última, Felipe Ruggiero. Segue aí, Felipe Ruggiero e Ruggiero com dois Gs, chegando firme e forte a 13 mil seguidores. Que isso, está demais, hein? Pela moral de todos vocês. Dizendo a novela do Gabigol, né? O Gabigol parece que a Internacional, ele quer o Vidal. E o Vidal ia ter oferecido, o Vidal do Barcelona, o chileno, né? Aquele cabelinho moicano. Que já foi até especulado no Flamengo. Exatamente, tem vídeo com a camisa do Flamengo e tudo. Então a Inter quer o Vidal, faria uma proposta e é importante vender o Gabigol logo para trazer o Vidal. E um jornal lá da Itália e alguns outros veículos dizendo que o Gabigol já aceitou reduzir o salário. Não reduziu o salário dele, que ele ganhava um pouco de dois milhões. Reduzir a pedida. Reduzir a pedida para um milhão e meio, quatro milhões de euros por ano. Então é possível que Flamengo e Gabigol se acertem aí. Acabar essa novela. Para torcer, né? Para acabar logo. Pique Boys, eu vou pedir também para reduzir meu salário. Eu quero só um milhão, só um milhão e meio. Sai que me falaram, aumentou só um pouquinho. Trezentos mil reais por mês. Não é possível, gente. É outro mundo do futebol. Eu vou ser honesto aqui. Não tenho última para falar não. Vou mandar um abraço para todo mundo que está acompanhando a gente. Audiência espetacular. Obrigado a todos. Manda um abraço para o nosso querido Capitão América, nosso querido tio Chico. Está bom demais, está aqui com a gente. Foi aqui a tarde toda. É isso, meus amigos. Até amanhã. Mais modelas, mais contratações. O futebol carioca não para. Um abraço. Tá bom demais.